Oi gente, aqui é a Mai Firenze e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Diego, da Saúde na Rotina. Yes! E aí, goiabas? Ele tem a mania de chamar as pessoas no canal dele de goiabas, então é que ele vai chamar de goiabas também, fica assim. Como você chama seus goiabas? Então eu não tenho um nome pros meus goiabas, se vocês quiserem se dar um nome, eu não tenho um nome. E fala um pouco do seu canal, sobre o que vocês fazem. Lá no Saúde na Rotina, eu e a Daphne, fala oi Daphne. Oi! A gente dá dicas de saúde e exercício pra quem não gosta de dicas de saúde e exercício. Então se você tem um pouco de birra de academia, quem não tem? Quem não tem? Você pode ir lá no Saúde na Rotina que a gente dá dicas de exercício pra você fazer na sua casa. É muito legal, inclusive a gente gravou um vídeo de eu fazendo exercícios aqui em casa e também um falando sobre vegetarianismo, que vai estar tudo lá no canal, então vocês se inscrevam lá e acompanhem porque vai... Hoje aqui nós vamos falar sobre 5 dicas para ter alimentação saudável. Como no começo do ano eu fiz um vídeo de metas falando que eu quero começar a ser mais saudável e muitos de vocês falaram que essas eram as metas de vocês também, eu acho que é legal ter uma dica aqui de um profissional que entende tudo e pode ajudar de verdade a gente. Eu espero que eu possa. A primeira dica que eu vou dar pra você é, você tem que pensar assim, pouco é melhor do que nada. Tanto em relação ao exercício, quanto em relação à alimentação. Então se você não faz exercício, faça um pouquinho que você possa naquele dia. Com relação à alimentação é a mesma coisa, você tem que evitar ficar em jejum. Quando a gente está em jejum, a gente está mandando uma mensagem pro nosso corpo de que a gente está num deserto sem comida e sem chance de sobreviver. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar armazenar energia da forma que é mais vantajosa pra ele, que é forma de gordura. Então quando a gente fica sem comer, que nem o pessoal fala, ah, vou fazer dieta, fecha a boca. Não. Se você fechar a boca, você vai ficar com mais gordura no corpo. A segunda dica está relacionada com essa. Aquele negócio de comer de 3 em 3 horas não é tão certinho assim. De repente você não precisa comer de 3 em 3 horas. Mas a ideia que está por trás disso é que você tem que comer com intervalos curtos. Então você tem que arrumar a sua alimentação pra tentar comer várias vezes no dia. Acordou? Pensa que você já está aquelas horas todas sem comer. Então a primeira coisa que você faz depois de dar bom dia pras pessoas é comer. Às vezes nem bom dia. No meu caso... É tipo zumbi da comida. Tipo, ah, depois que come. A terceira dica tem a ver com essa também. Tudo vai ficar mais fácil pra você se você planejar o que comer. Então sabe esses loucos dos Instagram fitness aí que postam foto de marmitinha que eles vão comer na semana inteira? Então eles fazem isso porque dá certo. Então se você se programa, fala, cara, o que eu vou comer amanhã? Gasta uns minutos do seu dia hoje pra pensar o que você vai comer amanhã. Mas eu já reparei isso. Como eu estou tentando fazer a minha alimentação ficar melhor. Eu tenho me programado, tentado me programar antes. Mas em dias que eu não consegui, que eu fiquei, tipo, o dia e eu acabei ficando morrendo de fome. Eu pensei, meu Deus do céu, concentração. Porque senão eu vou comer besteira. E aí você fica com tanta fome que você quer comer qualquer coisa que você vê na frente. E é cientificamente comprovado que se você for no mercado com fome, você vai comprar mais besteira. Isso não é sacanagem. Já comprovei isso também. A quarta dica que eu vou dar pra você é pra você ter paciência. Porque isso também é o mal da humanidade. Ainda tem muita gente que chega pra gente querendo uma fórmula mágica, uma dica matadora que vai resolver todos os problemas. E essa dica não existe. Eu expliquei em um vídeo, eu vou mandar pra Nayla, deixa aqui na descrição, que chama Pílula pra Emagrecer. E nesse vídeo eu explico por que a pílula pra emagrecer não existe e por que você não deveria querer que ela existisse. Os resultados eles tendem a ver. Nosso corpo é meio uma maquininha. Então a gente diariamente a gente tá gastando caloria. Mesmo você passar o dia inteiro aqui no sofá vendo Netflix, você vai gastar caloria pro seu corpo se manter vivo. Então assim, se você comer direito, você vai emagrecer. Tudo fica mais fácil se você usar essa quinta dica. Não tem a ver bem com alimentação. Mas é pra você escolher um exercício que você goste de fazer, ou um esporte, uma modalidade, enfim. E fazer com regularidade e lembrando daquela coisinha do pouco é melhor que nada. Fazer exercício vai acelerar o teu metabolismo e vai fazer você queimar muito mais calorias em repouso, inclusive. Não só na hora do exercício. Então se você quer ter uma alimentação mais saudável, acredita em mim, vai ficar muito mais fácil se você fizer uma atividade física que você goste. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e coloquem em prática tudo. Sim, eu vou cobrar. Então pra facilitar, também vocês acompanhem o canal e se inscrevam no canal Saúde na Rotina, porque lá eles têm muitas dicas pra nós, réis mortais, que queremos ser saudáveis. E nós temos um cachorro maltez de 2,5kg também. Então né, quem gosta de filhote... Oh, quem não gosta de academia, pelo menos vai assistir a academia. Cada um afela do jeito que pode, não é mesmo? Mas muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigado a você também. Beijo. Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos.